Galera, estamos aqui após 5 horas aqui de acampamento, estamos sobrevivendo aqui Acabamos de comer aqui, ó, bacia do tamanho do rapaz aqui Suntando uma musiquinha aqui, tá tudo tranquilo Com a peixeira aqui esperando a onça pra assar mais carne, né? A Iga aqui, ó, ela tá dormindo aqui, ó Pegou no sono mesmo, legal, tá parecendo um fantasma aqui Fogueira tá atorrando aqui E a carne tá queimando ali E vamos dormir, né? Galera, meu Deus, meu Deus O pai de Mike falou O pai de Mike falou que era... Só pra cima, galera, só pra cima Só pra cima Não, 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 rapaz Ai, meu Deus do céu Meu Deus O que que eu fui fazer aqui, meu Deus do céu Meu Deus Amor O tá pra cima, galera, só pra cima E aí E aí Obrigado.